E aí galera aqui quem fala é o Luciano trazendo mais um vídeo pra vocês e hoje eu vou estar ensinando como que faz a missão dos balões né que nessa missão vocês vão ganhar montarias, ratos, acessórios, um monte de coisa aí né que eu vou estar deixando uma imagem pra vocês aí de como vai funcionar essa missão e basicamente essa missão vai ser, vai cair balões do céu, você vai ter que coletar eles né você vai coletar uma quantia de balões né e ano passado eu fui e coletei aqui nessa área que a gente tá passando eu peguei muitos balões aqui né e era assim pra pegar a montaria, eu só peguei a montaria né que a minha conta foi hackeada aí só que eu peguei na minha CC2 que eu tinha aí, eu vou até entrando nela e vou mostrar pra vocês né uma CC do Bizzic, só tem mal mal isso, é aqui né na árvore que eu esqueci o nome dessa árvore mas convenhamos tipo assim, aqui vai ter, aqui vai ser aonde que vai vender os itens né por balões, trocar, em troca de balões tipo assim digamos que esse rat aqui custa 100 balões, aí você vai pegar balões e vai trocar por itens então eu vou tá indo lá na minha segunda conta pra mostrar pra vocês como que é esses balões e essa montia de aí então galera eu tô aqui na minha CC2 né, como vocês podem ver ela não tem nada aí eu vou tá mostrando né, a montaria aí da missão, que é essa daqui, essa daqui que é a, pera aí essa daqui é a montaria da missão, que é essa montaria de balão aqui né, que é uma montaria bem básica que foi 100 balões né, eu peguei, eu peguei essa montaria quando minha monta foi hackeada eu peguei ela né, ó só, vocês podem ver ela é bem rápida eu queria ter ela na minha conta principal né, se a minha, se ela não fosse hackeada eu teria ela aí também mas esse ano eu quero ter todos os itens de lá e aqui também são os balões né, da missão também, que vai cair pelo mapa como vocês podem ver, você também pode jogar os balões ó, num dos outros você pode jogar no outro, só que eu não vou gastar isso tudo né, que esses balões estão praticamente rara aí né que ninguém tem e basicamente é isso, vai cair balões do céu e você vai trocar por itens aí esses são os balões, os balões vão ficar mais ou menos assim, que nem os ovos podres é que nem tipo a missão do sapo, só que vai ser balões e essa missão aí é bem facinho de fazer, você pega 100 balões em uma hora, por aí, você consegue pegar de boa então gente, essa daí foi a dica, espero que vocês tenham gostado se inscrevam aí no canal, dê uma força e qualquer dúvida vocês podem me chamar lá no meu PM Falou! Tchau! Tchau!